Eu quero estar mais próximo pra te abraçar E descobrir esse mundo que só nos teus braços posso sentir Esse teu olhar diz muito mais que a tua voz E sei que um dia com pouco de amor chega a nossa vez Vou ficar à janela sempre à espera da campainha tocar E guardar um sorriso pra quando a hora da cama chegar Deixar o pijama, me aconchegar Sentir que amanhã o meu sonho pode se realizar Ai, querida, ter abraços pra sempre Ouvir boa noite antes de dormir Estar ao teu lado é o meu maior presente É o teu, é só o teu Eu quero guardar todo o amor que recebi E dizer obrigado ao mundos de vida por quem eu sou Contigo eu sei que nunca me vou sentir só Que vai chegar a minha vez E quando acordar E quando tu Eu quero dobrar Com ouro pijama que todas as noites me abraçou Ai, querida, ter abraços pra sempre Ouvir boa noite antes de dormir Deixa eu estar ao seu lado é o meu maior presente É o teu, é o teu, é o teu, é o teu, só o teu E quando me for deitar E quando o meu pijama é real Posso crer E quando a luz se apagar Eu sei Que ele vai estar sempre lá E quando durar Eu quero dobrar Com ouro pijama que todas as noites me abraçou Ai, querida, ter abraços pra sempre Ouvir boa noite antes de dormir Estar ao teu lado é o meu maior presente É o teu, é o teu, só o teu Eu quero dar tudo de mim E acreditar que o melhor está pra vir Eu quero dar tudo de mim E acreditar que o melhor está pra vir E o que é mais fácil O melhor está pra vir O melhor está pra vir E o melhor O melhor está pra vir O melhor está pra vir